Sincerão virou o próprio caos, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora, pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei, cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação, tudo que tá rolando no BBB24 você vai ficar sabendo agora, ontem teve Sincerão que virou o verdadeiro caos, eu vou te contar como essa história aconteceu, tintim por tintim, em ordem cronológica, rapidinho, 10, 15 minutos, você vai ficar sabendo tudo, então já deixa o seu like porque ele é super importante, ajuda demais, afinal de contas você sabe, você me conhece, eu junto todas as informações, organizo elas pra você entender quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais, então cola aqui porque é super importante, te espero ao vivo meio dia por aqui, tá? Pois muito que bem, vamos lá pro Sincerão, tá? Cada um tinha que montar um filme do BBB24, eles tinham 90 segundos pra contar toda a história. Quais eram os cargos desse filme? Diretora, diretor, protagonista, coadjuvante, figurante, vilão, mocinha, mocinho, canastrona, canastrão, espectadora, espectador, tá? Começou com a Alane, que colocou o diretor, o Davi, protagonista, ela mesma, coadjuvante, a Fernanda, figurante, a Yasmin, canastrão, o Bim, mocinha, a Bia, vilão, o Lucas e espectadora, a Giovana. Ela disse que colocou o Davi como diretor, porque acha ele uma pessoa bem articulada, colocou ela como protagonista por motivos óbvios, porque ela se vê assim, a Fernanda como coadjuvante, porque ela tenta chamar atenção, trata mal, depois trata bem, o Lucas como vilão, porque falou que não ia colocar ela e colocou na mira e tals, a Bia como mocinha, porque acha ela uma pessoa muito pura, inocente, a Giovana como espectadora, porque ela não vê ela nessa movimentação do jogo, tá? Ela disse que se vê como protagonista, porque o sonho grande dela tá ali, e aí ela disse, ah, quero aproveitar esse momentinho que sobrou aí o tempo, pra pedir pra eu ficar, e o Tadeu, não, 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 não é pra pedir pra ficar, é pra contar a história do BBB. E ela, ah, tá bom então. Eita, que levou uma chamada na cara, né? Aí foi a vez do filme do Davi. Diretora Isabelle, protagonista ele mesmo, coadjuvante, a Lady, figurante, a Yasmin, canastrão, o Michel, mocinho, o Matheus, vilão, o Lucas e espectadora, a Giovana. E ele disse assim ó, botei a Isabelle como diretora, é uma pessoa bastante articulada, ela sabe dialogar, sabe conversar. Eu me sinto protagonista aqui no jogo, já protagonizei vários momentos de embate. A Lady não aparece muito no jogo, mas ela tá se metendo muito no jogo dos outros. Catou? É por isso que a Lady surtou, calma aí. A Yasmin como figurante é uma planta, não faz nada, é inútil. Catou? Isso também é importante pra treta. Lucas como vilão, uma pessoa muito contraditória. Matheus como mocinho, porque é uma pessoa muito bacana. Michel só tá indo de mal a pior, se afundando. A Giovana não vejo muita movimentação no jogo dela. Na sala, a Lady já reagiu. Ficou pistola porque eu falei que ia falar com vocês, hein? E quando ele chama a Yasmin de inútil, na sala, no intervalo, já começa o Kiki com o Matheus. Porque de novo eles começam a pressionar o Matheus, se o Matheus acha bom o negócio do inútil, se o Matheus compactua com aquilo, né? E o lance do Matheus se planta também. E isso tudo começa a aflorar os ânimos, tá? Bom, aí teve uma vez no filme do Michel que botou a Giovana de diretora, protagonista ele mesmo, coadjuvante a Lady, figurante o Matheus, canastrão o Bim, mocinha a Raquel, vilão o Davi, espectadora a Raquel. E aí como ele coloca, né, ele diz assim, ó, de diretora a Giovana, porque acho que ela tem uma visão muito boa de jogo. Oi? A Giovana é o quê? Tá bom. Aí o protagonista é ele mesmo, a pessoa tem que ter autoestima, é isso aí. Aí ele falou, a Lady às vezes se impõe, outras vezes deixa de se impor por questões importantes. Figurante, eu acho o Matheus, e figurante é a mesma coisa que planta, né? E o Matheus começa a ficar incomodado com isso. E ele falou de último, de vilão o Davi, porque no último, sincerão, ele teve coragem de estufar o peito e falar mentiroso e falso. A Raquel é que tem um bom coração, não faz mal pra ninguém. E o Bim, ele falou, acho que a Lani falou. E aí nisso, na sala, a Lady tava pistolada. Tipo, ai, preguiça do Davi. Sabe por que ele fica pistola? Porque eu me meto no jogo das meninas, que são minhas aliadas, que eu não quero que vá pro paredão, e ele fica pistola porque influenciando dele. Ele tá pistola por isso, ele não chega em mim. Eu vi ele falando com você, Isabelle, e comigo ele não fala nada. Ele bate tanto no peito e fala que tá aqui 24 horas, se a pessoa quiser falar, chega e fala, e ele não fala. Ele sempre chegando ao vivo pra falar. E aí o Matheus tava pistola, ele falou, olha, ele disse que ninguém ali é trouxa, que algumas pessoas da casa chamam outras de planta por não ouvirem a opinião delas, que as pessoas não chegam nele pra perguntar, que se ele é na dele é porque ele é assim, e que não é porque ele é planta, que ele faz as coisas dele, e ele começa a ficar incomodado. Foi pro intervalo, voltou, aí teve o filme do Lucas, né, ele botou o diretor Bim, protagonista Lucas, com a adjuvante Lady, figurante Beatriz, canastrona Alane, a Pitel como mocinha. O Davi como vilão e espectador o Matheus. E ele, olha, eu coloquei o Bim como diretor, porque é uma pessoa que joga o jogo, se posiciona, se move na casa. Eu me jogando desde o primeiro dia, além de muito importante pra eu acontecer nesse papel, de tá junto, de tá pensando. A Bia como figurante, tem semanas que ela aparece muito, e semanas que ela some. O Davi o vilão, porque eu acho que ele joga sujo. A Pitel como mocinha, porque ela sempre tem uma palavra de conforto. Apesar da gente não jogar junto, a gente sempre se encontra conforto na conversa um do outro. Ai, que fofos. Mal saber. Bom, aí o filme da Pitel botou ela de diretora, a Fernanda de protagonista, com a adjuvante a Isabelle, figurante Matheus, canastrona Bia, mocinha Raquel e vilão Davi, e espectador Alane. Ela disse assim, olha, eu me coloquei como diretora, porque acho muito bem posicionada no jogo, e o Brasil é testemunha que eu passo o dia todo marolando aqui. Fernanda como protagonista, porque aconteceram fatos que envolveram ela e perduraram por semanas. A Isabelle como coadjuvante, figurante o Matheus, porque acho ele apagado, acho o jogo dele meio sonso. O vilão Davi, porque muitas vezes o que você faz passa do jogo. Mocinha Raquel, porque ela é muito boazinha. Canastrona a Bia, porque ela é muito infantil. É um jogo de deboche que me remetem à época da escola. E Alane de espectadora, porque depois da saída de uma grande amiga sua, você ficou apagada. Terminou o programa e o pau torou, graças a Deus. Bom, durante a dinâmica, a Bia falou para a Yasmin que o Davi chamava ela de inútil, era só da personalidade dele. Só que a Yasmin não gostou. Ela disse, Bia, quando eu falei do inútil, ela falou, ai, deixa só a personalidade dele. A personalidade, Bia. Se fosse sua mãe, sua irmã, você ia falar só a personalidade dele? Para mim já deu. Vou votar com o maior prazer da vida nela. Daí termina, o Buda e a Alane conversam sobre ele ter dito que não ia votar nela. E aí ela faz, ah, porque você disse que não ia votar em mim. Então, porque me deu alvo, blá, blá, blá. Por isso que eu achei ninguém se importa, Malane. E aí, como é que começa a treta? Está todo mundo no gramado junto. E começa com o Alegrete se explicando pela treta lá da sala. Dele ser planta, dele não aparecer, dele passar a mão na cabeça do Davi, aquela coisa toda. E aí o Matheus dizendo, olha, eu não quero brigar com ninguém. Todo mundo é figurante, todo mundo, ah, é figurante. O Davi faz assim, você fica de braço cruzado. Eu não fico. Eu sou o tipo de pessoa que não quero arrumar briga com ninguém. Quero aparecer por méritos próprios, pela minha história, pelo meu próprio jeito de ser. Daí a Giovanna disse assim, ah, Matheus, mas eu acho que é isso que as pessoas querem dizer. E aí o Davi começou a falar que a Yasmin votou no BIM e chamou ela de cobra inútil. Só que a Yasmin votou na Alane, né? Só que antes dele falar isso, os ânimos já começam a ficar aflorados. E o Davi e a Yasmin já começam a bater boca pelo lance do inútil, por chamar de inútil e ela não gostou. E aí ela disse que vai votar nele até o final, que ele é um monstro. Começou a mandar ele tomar no Hulk e o Matheus se explicando e a Lady Ellen por ali. E aí a Yasmin começou a ficar muito nervosa quando é acusada pelo Davi de votar no BIM. E aí começou a falar, ah, ele é um monstro, ele é um monstro. E aí o Davi fala pra ela, é, e você que votou no BIM, né? É, fala aí pro pessoal, é você que votou no BIM. Daí ele senta e fica com uma cara de deboche. Ela, o quê? O que você tá falando? Você nem sabe o que tá falando. Ele é, não sei, aham, tá, fica aí então. E aí a Yasmin fica muito incomodada. E aí ela fala pro Matheus, eu tô te falando de quando ele mandou eu calar a boca e todo mundo ficou sentado olhando. E o Davi, não, não, não. Eu falei, ei, psiu. E ela, eu não tô falando com você, garoto. Fica na tua aí, seu inútil. E aí o Davi falou, eu sou inútil? Eu lavo o banheiro, varro a casa, lavo os pratos, faço comida. Você eu não vejo fazendo nada. O dia inteiro só dorme, acorda, passa maquiagem pra ficar dançando na festa. Pra mim você não serve pra nada aqui no jogo. E aí a Yasmin começou a falar pra ela, vai tomar nuque, vai tomar nuque, vai tomar nuque, vai tomar nuque, gritou, xingou. E aí a Lady se mete. Por quê? Porque ele falou o nome dela lá na dinâmica, a gente nem lembrava. E aí a Lady chega gritando no meio do negócio, dizendo, tira o meu nome da boca, caramba. Tá com ciúme, tá com ciúme da Beatriz e da Alane. Aí ele, você é uma cobra. E aí a Yasmin é uma inútil. E aí a Yasmin é inútil até o U, que garoto, se toca. E ele respeita, respeita e a Yasmin cala essa tua boca. E aí eles começaram a trocar, ela começou a xingar ele, mandou ele a tomar nuque, ele mandou ela ficar quieta. Daí o Davi sai um pouco, daí a Lady vai pra cima dele, começa o pessoal da turma do Deixa Disso. E aí a Davi começa, ele é um bosta, um M, um psicopata, um doente mental do baralho. E aí ela começou a gritar, você é um bosta, você é um bosta, você é um bosta. Ela gritava no meio do gramado e o pessoal tentando meio que separar. E aí o Matheus tava muito mal porque tinha sido chamada de planta. E aí nessa briga do Davi, quando ele tá muito próximo da Lady, né, que eles tão brigando e batendo boca, ele fala, vai me beijar? Vai me beijar? E aí a Lady vai pra cima do Davi, depois disso tudo, e ela fala, então pronto, que se ferre. Vai falar lá que eu te agredi? E a Beatriz, tá, Davi, chega, 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 chega. E aí o Matheus chora e diz que ninguém sabe o que ele passou pra estar ali no programa, que ele já se sentiu um bosta há muito tempo, né, que ele achava que não podia dar uma vida melhor pra família dele, aquela coisa toda. Muita gritaria, Yasmin mandando tomar nuque infinitamente. Ela também entrou na gritaria e começou a gritar pro Davi, seu nojento, nojento. Tá, dispersa, o Davi vai um pouco pro lado e tal, não sei o que, eles vão pra varanda. Tá todo mundo ali na varanda. E veio o Davi ir ficar no quarto dele, dar um rolê? Não, ele ficou na varanda onde tava todo mundo. E aí a Lady vai pra cima dele e começa a pular e gritar na cara do Davi. Ela falou assim, eu te agredi, você vai no confessionário pra falar que eu fui expulsa. E elas com as mãos pra trás. Você só elimina assim, não sei o que. E ela ficava andando em volta do Davi, pulando em volta do Davi, mexendo os cabelos, provocando muito. E o Davi tentava rebater, a Isa tentou tirar ele dali, ele não quis sair. E durante essa briga, a Giovana também apareceu, tá? Porque ela não gostou de ouvir o Davi falando, vai me beijar pra Lady. Ela tem a dó, ridículo isso. Não é de se meter, não. É ridículo você como homem, brigando com alguém, chamando alguém pra brigar, dando beijinho. Você chamou ela pra te beijar, Davi, isso é ridículo. E ele, não, não, eu falei, vai me beijar, vai no confessionário falar, tem câmera. E aí a Giovana, vai você, você que é viciado em falar no confessionário, ai, tô me sentindo agredido, vai tomar no look, porra. Aí, antes de dispersar e ir pra varanda, a Yasmin falou assim pro Davi também, ó. Sabe qual é a sorte que todo mundo tem aqui? E o Davi o quê? E ela que aqui se faz, aqui se paga. E o Davi, claro. Aí a Lady, em volta ali, gritando na varanda, dizendo, sou tão planta que eu entrei direto. Ninguém precisou votar em mim pra eu entrar. Aí o Davi, câmera, pega ela aí, pega ela aí. Quem não precisa me ignorar é o Brasil, eu quero saber a opinião do Brasil, não de vocês. E ela preguiça, mas eu é educado do baralho. E aí, quando ele manda a câmera focar nela, o Big Boss Pistola, ele disse assim, a câmera é a decisão do Big Brother, ele não deve interferir onde a câmera deve mostrar. E a Lady riu e ainda disse, eita, levou uma comida de look. Bom, os ânimos deram uma baixada, mas foi bem tenso, tá? E aí a Yasmin chorou e pediu pra galera ali colocar ela no paredão, se o Davi voltar do paredão hoje, porque ela não quer mais conviver com ele, tá? De outro lado, a gente tem a Alane chorando também, porque ela disse que gosta muito da Lady, tá chateada por o Davi ter exposto que a Lady votou no BIM. Ela falou, olha, o Davi prometeu que não ia falar. E o Matheus depois tem que conversar com ele. Agora eu não quero, não tô de papo com ninguém. Ali, quando eles estão na varanda, o Davi tenta conversar com o Alegrete, mas o Alegrete não quer. E aí o Davi ainda tenta falar, não, né? Meio que a paz igual o lance dele ser planta, assim, sabe? Mas o Matheus não queria conversar. O Davi ia pra perto dele, ele ia longe, ele saía caminhando. Ele falou, me deixa quieto, eu não quero falar. E aí ele saiu e ficou sozinho um pouco. Mas por quê? Porque eles ficaram muito incomodados com o Davi por ele ter trazido esse negócio do BIM. O pessoal do Fada se sentiu traído e isso rendeu muito durante a madrugada, tá? Aí durante a discussão o Davi ainda falou pra Lady, vai me beijar? E aí depois na varanda a Giovana comenta essa situação com a Yasmin, né? Ela disse assim, ó, se existe uma coisa que eu odeio é homem vir pra cima querendo, chamando, ai gostosona, me dá um beijinho. Assediador do baralho, parece esses escrotos que eu enfrento lá fora. Isso me pega muito. Daí a Yasmin expôs que o Davi prometeu na primeira semana que ia tirar ela e a Giovana do paredão com o poder coringa. E aí a Yasmin falou, ele é manipulador, Giovana. Eles vão aprender ainda, igual na primeira vez que a gente tava no paredão, ele prometeu a mesma coisa pra nós duas. O Davi tava ali e ele prometiu o quê? E ele, o poder coringa pra tirar a gente do paredão, prometeu. E ele, não, eu falei que se eu usasse as minhas estalecas pra te tirar do paredão, eu queria te ajudar. Mas eu percebi que é uma pobre inútil no jogo. Aí eles estavam ali, a Yasmin olhava pra ele com a maior cara de raiva que pode existir. Só que o Davi foi no confessionário e a porta tava trancada. E a Lady, se ele for lá reclamar, eu vou ser expulsa também. Ai, Giovana, pode ser, tudo é chamar no confessionário? Bora chamar no confessionário. Ai, não gostei da barata, vou chamar no confessionário. Ah, não sei o quê, me senti agredido. Yasmin é jogador muito forte. Nisso o Alegrete tava pistola, né? Por causa disso que eu falei, de chamarem ele, do negócio do Davi. E aí o Bim falou o seguinte, o que o Davi falou foi, duas pessoas fizeram um movimento contra você e estavam falando com você como se nada aconteceu. Mas enfim, não adianta, posso falar o que for que eu tô errado. E a Pitel, tá bom, Bim, tá bom. E ele, não, cês tão certo, cês tão sempre certo. Quero ver na próxima vez, quando alguém fizer movimento contra vocês, eu vou falar. Vai lá, acha normal, fica lá de boa. Só que daí a Pitel explica que existiu mesmo esse movimento, mas que ele não foi consumado, então que é vazio, tá? A Bia sobre o Davi falou pra Isa. É o jeito dele, eu não achei certo ele falar, mas vai fazer o quê? Vai tapar a boca do cara? Vai amarrar? Vai costurar? Vai fazer o quê? Não tem jeito. A gente conseguiu tirar ele dali? Nem eu, nem você, nem o Matheus, quem vai tirar ele dali? Ele tá ali até agora falando. E aí a Yasmin reclamando. Se o Brasil quer isso, né? Se o Brasil quer o Davi e não quer eu e Yasmin, você quer apostar que esse cara volta? Não quero, não faz sentido, Buda. E o Buda falou assim, ó, o Babu foi em 10 para 2 e saiu no 11. Bom, aí teve ruim da Isa e do Davi e do Fada inteiro, tá? Porque lá no quarto, a Isa e a Bia chamaram a atenção do Davi por ter usado essa informação que ele prometeu não usar. E a Bia, olha, você prometeu para a Alane, é complicado. E ele, não, velho, é aquela questão que eu tenho que me defender. Aí a Bia, mas você tem argumento, tu tem embate com ela, tu vota nela, ela vota em ti. E ele, olha, mas eu tenho que movimentar o jogo, eu tô aqui para movimentar o jogo, né? E a Bia para o Davi, mas você expôs a Alane e a gente gosta de vocês dois. E ele, não, aqui, ela é minha adversária aqui na casa. Eu sei que você gosta dela, mas ela é minha adversária. Ela vota em mim e agora eu tenho que abrir o jogo. Aí a Isa, tá, mas você usou uma coisa que uma amiga sua falou, que nem, que eu nem sou amiga dela, mas para você que é a Alane. E a Bia, você botou eu e a Alane no meio, você usou uma informação que veio da gente. E aí o Davi falou, eu não traí a Alane. Eu falei, Alane, no sincerão eu não vou falar. E eu não falei, eu cumpri com a minha palavra. Eu fui um cara de palavra. Eu falei com ela que não iria falar no sincerão, mas que depois eu ia usar essa informação. Não sabia o dia, mas sabia que eu ia usar sim. Mas agora vocês querem me colocar na cruz? Aí a Isa, olha, se o Bim virar para mim e falar você é um minútil, se tu, Davi, gosta um pouco de mim, você ia ficar chateado. Aí o Davi, só que eu acho as minumas inúteis e tem que estar chateado com essas palavras, são as pessoas que gostam dela. Aí a Beatriz, não, Davi, tudo que eu falo que você se parece com meu pai e tal. E ele, olha, vocês querem me crucificar e me colocar na cruz. Daí o Davi e a Isa tiveram esse atrito, tá? Porque o Davi falou para ela que ela defende todo mundo que ataca ele. E olha, eu não estou falando que você está contra mim. Eu estou falando que você está querendo defender todo mundo. E a Isa, todo mundo, não, eu me coloco no lugar das pessoas. E aí o Davi, não, todo mundo que se coloca contra mim, você quer defender essas pessoas. E aí a Isa não gostou, né? E ela, todo mundo, você está falando isso de mim. E ele, não, todo mundo, você está defendendo no modo geral. E a Bia, Davi, ela está te aconselhando. E o Davi, não, eu até sei, mas se é o Lucas, ela falou que eu tinha que pedir perdão para o Lucas. E a Isabelle, não, desculpas, não perdão. Aí o Davi, você viu a Lende entrando no confessionário? Aí por que ele pergunta isso, tá? Porque a Lende foi no confessionário mesmo. Só que estava fechado. E aí ele pergunta para as meninas. Aí ele se desentende, negócio e tal. Essa conversa fica por ali mesmo. O Davi e o Fadas não se entendem, porque eles não gostam dessa atitude dele com o Bim. E aí ele fala assim, ó, você viu a Lende entrando no confessionário? Eu não vi nada demais ali, não vou mentir. Não fiz nada que passasse da linha do jogo. A voz deu lá que isso poderia gerar punição. Só isso. Eu falei, oxe, você vai me beijar? Ela chegou tão perto da minha cara. Eu falei isso, isso eu assumo. Não falei nada que fugisse da linha do jogo. Vocês têm direito de avaliar isso se tiver chamado ela para falar dessa situação. Só que o Matheus disse para ele ficar de boa e deitar, tá? Só que o Davi falou, não, eu quero entender isso da Lende no confessionário. Se ela foi lá falar alguma referente, alguma coisa de mim, está gravado. Tem que estar gravado. E de fato a Lende tentou ir no confessionário, tá? Mas estava fechado. Então ela não conseguiu nem entrar. Bom, já a Lane e o Matheus também estavam chateados para o Davi ter prometido para eles que não iam usar essas informações que a Lady votou no BIM, tá? O Matheus disse que o Davi jogou sujo quando expôs esse papo deles de votos lá e que eles tinham combinado não espalhar. Ele falou, olha, tu deposita a confiança numa pessoa que está junto contigo no jogo, a pessoa vai lá e quem jogou sujo foi ele. O Davi fez cagada. Não dá para ficar passando pano para ele. É que mais cedo no quarto, o Davi tinha prometido para o Matheus e para a Lane que não ia levar esse assunto à tona por agora, né? Mas daí ele acabou levando no sincerão. Ele até se explica... No sincerão não, na briga. Ele disse depois que não ia levar no sincerão, mas que podia usar depois. Bom, já a Lady disse que não vai mais proteger a Lane e a Bia porque elas não sabem separar as coisas com o Davi. E ela não leva mais, não quero nem saber, sabe? Eu não estou nem aí. A Lady ainda disse que a Lane é influenciável por ter planejado de votar no BIM para escapar do paredão e ter desistido por causa do Davi. E aí a Yasmin também falou da Lane, tá? Disse, falsa interesseira. Só tá do lado do Davi porque acha que ele tá gigante lá fora. Hipocrisia do baralho. E lá pelas tantas, a produção deu uma chamada, duas chamadas no pessoal, tá? O Big Boss falou assim, ó. Não, senhores, você não vai no confessionário. Não é você quem decide quem sai, quem fica e quem agrediu ou não. A decisão da agressão é nossa. Você pode até pleitear, mas nós é quem decidimos. Ninguém de vocês decide quem é eliminado. Mimimi de agressão não existe. Agressão é uma coisa que a gente avalia que tem agressão física. Fora isso, façam o que quiserem. Acender a luz do quarto, roubar a comida do amiguinho, fazer uma brincadeira, botar uma cadeira no meio do caminho. É um problema que não é nosso. Agora, o que vamos avaliar? Agressão física, que pode ser pequena, grande ou média, de acordo com o que vocês têm em alguma relação com a pessoa. Um susto pode ser agressão física. Parem de mimimi. Jogo que segue até logo. Só que lá pelas tantas, a Lady planejava até jogar as roupas do Davi na piscina, tá? Ela falou, olha, o Lucas chegou no quarto e eu falei, vou jogar minhas coisas lá no quarto do Lucas pra ele não pegar as minhas e vou jogar na piscina e vou lá em cima e vou descer com as dele. Eu ia sair tacando. Se ele encostasse em mim, ia dar ruim pra ele. E a Lady foi isso que o Big Boss foi falar comigo. Eu perguntei, posso fazer o que quiser? E ele falou que eu posso fazer o que quiser, só não posso encostar. E aí a Lady falou sobre esse plano aí de jogar as coisas, só que parece que o pessoal disse pra ela não fazer, né? Ia ser o máximo, ia jogar as coisas dele na piscina, ia ser bom demais, ia ser o maior entretenimento de hoje. E o Michel, é, pela dúvida, foi a melhor coisa, era não fazer mesmo. Daí a Bia foi conversar com o Davi, tá? E ela disse, olha, o meu gostar de você não vai mudar, a nossa relação não vai mudar, mas acho que em questão de jogo, de voto, não dá certo. Não dá pra combinar, porque, né, ficou arranhado. Por quê? Porque ele não combinou. Depois, a Fernanda ainda disse assim, ó, não quero também, se eu chegar a ponto de levantar, independente de qualquer coisa, a gente vai fazer uma votação, que é que aí no Lucas aqui, vai ser só ele e a Pitel. Por que que a Fernanda tava falando isso? Porque ela tá de saco cheio do Lucas. Tá? Então tava dando ruim lá no Gnomo também, que vai ficar só a Pitel e o Lucas. No Fadas também tava dando ruim, porque a Alane tava falando pro Davi que houve sim essa quebra de confiança. E o Davi, peraí, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não foi quebra de confiança, eu não falei no Sincerão, eu falei pra vocês. E ela, mas tu falou, independente. E aí, olha, eu falei, mas eu não jogo com a Leide, assim, eu não jogo com a Leide. Aí a Alane, olha, eu sei, Davi, mas eu sei que uma hora ia explodir, só não queria que fosse agora. Eu tô no paredão, tô com medo de sair. E o Matheus, eu te falei no quarto que não era o momento de falar. E o Davi foi quando eu pude usar pra me defender. Bom, lá no Gnomo a Fernanda tava assumindo que tem ciúme da Pitel, tá? Ela falou, o Buda fica entrando aqui e deita quando eu tô conversando com a Pitel. Cara, ele tem um amor pela Pitel, ele pegou um amor por ela, que vai fazer esse amor quando eu não tô junto. Eu já não fico nas festas até tarde, não sou da cachaça, então aproveita esses momentos pra poder ter o momento dele. Se eu tô tendo o meu momento com a minha amiga, não entra. E aí o Michel cantou pra ela, ciumentar. Para de ser tão ciumentar. E ela, ah, eu sou. Bom, lá pelas tantas, a Yasmin disse que tava bem arrependida dessa briga com o Davi, tá? E ela disse assim, ó, eu me arrependi porque eu dei o que ele quis. Gente, independente, não era pra eu ter feito isso. E a Pitel, mas o que que você queria? Você fez o que tinha que ser feito. E o que queria ter feito? Tu fez o que tu queria fazer? E a Yasmin, não. E ela, tá, mas o que que tu queria fazer? E ela, eu queria fazer muito mais. Eita. Bom, daí a Yasmin chamou a Lady pra dormir no quarto magia, só que a Lady não quis por causa do ronco do Davi, tá? Aí a câmera focou no Davi, todo coberto, tapado e tal. E a Lady e a Yasmin se arrumaram lá pra sair do quarto, mas estavam segurando o riso. O Lucas, inclusive, queria acionar o despertador da casa pra Yasmin, pra Isa acordar, pra Isa, meu Deus, pra Isa acordar, pra Yasmin conseguir conversar com ela pra ela trocar de cama. E aí ele disse que ia usar isso, tá? E aí a Yasmin pediu e aí o Buda, de fato, despertou a casa. A Yasmin, no final das contas, foi dormir no gnomo, tá? Só que lá quando ela saiu do magia, elas bateram a porta, acenderam a luz, bateram a porta várias vezes pra incomodar o Davi. E aí a Yasmin disse assim, ó, a Lady é muito complicada, é muito F. Ela deu uma batida de porta muito forte e eu só queria ter acendido a luz. E a Lady, chato! No caso, pro Davi, tá? Bom, lá pela estanta, no quarto do líder, o Lucas tava olhando as fotos da esposa dele dizendo assim, saudades de vocês, muita saudade. Será que tão bem? Meia-noite eu te conto um segredo. Bem, então, tu já não posso dizer. Babado, né? Bom, foi treta. Essas histórias vão render muito, tá? Ainda tem a Fernanda e o Bim que se desentenderam. Eu vou te contar esses detalhes meio-dia ao vivo aqui no canal. Antes de sair, deixa seu like porque ele é super importante, ajuda demais. E já sabe, tintim por tintim, em ordem cronológica, é sempre aqui no Já Contei. Espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.